Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu vou começar essa oração de hoje meditando na Palavra e pedindo que você também medite na Palavra de Deus. Eu quero falar pra você meditar em 2 Cronicas 7, versículo 14, onde está escrito Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor deixou essa ordem. Se você fizer o que está escrito, você vai ter umas consequências melhores em sua vida. Por isso eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor. Que aonde estiver chegando, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor. Ô, meu Pai, o Senhor diz que gostaria de proteger o Teu povo, como a galinha protege os pintinhos, Senhor, debaixo das Tuas asas. Eu vejo tanta gente sofrendo nesse mundo porque não estão debaixo das Tuas asas, Senhor. Ou seja, não querem entrar no Teu reino, meu Pai. E algumas que até já estão no Teu reino, Senhor, mas não obedecem a Tua palavra. Então eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor. E traga essas pessoas que ainda vivem nas trevas, adorando o bezerro de ouro. Traga elas para a Tua presença, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o anjo da cura esteja passando agora, Senhor. Que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço também, essa pessoa que ainda não recebeu a promessa do Pai, que está escrito lá em Lucas 49, Senhor, 24, 49. Que ela venha receber agora a plenitude do Espírito Santo na vida dela, Senhor. Que ela possa ser uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai. Que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Uma das maiores dificuldades que eu sei que o Senhor tem com o ser humano é a obediência. Ô, meu Pai, desperta no Teu povo, meu Pai. Abre os olhos para que vejam, abre os ouvidos para que ouçam. E abra o entendimento, Senhor, para que haja um despertado a consciência. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.